Nos próximos dias, entre os projetos de lei que se encontram em tramitação na Câmara Municipal, o Centro do Debate é o projeto de lei enviado pela Prefeitura da Capital, que trata sobre a renovação da concessão dos serviços de água e esgoto para Saneago, nos próximos 30 anos. Na Câmara, o vereador Djalmar Aújo levantou possíveis irregularidades da empresa e quer ainda instalar uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar serviços prestados pela Saneago em Goiânia. O presidente Anselmo já me garantiu, porque as assinaturas existem e precisam ser investigadas, porque se ele não investigar, ele está prevaricando. Nós estamos prevaricando, principalmente ele, que é o gestor. Ele precisa, nós precisamos que a comissão funcione. É preciso investigar a Saneago, contrato, processo de licitação. Nós sabemos que tudo no Brasil, licitação, ela é o quê? Superfaturada. Relator desse projeto de lei na Câmara, Djalmar Aújo, é claro quanto à posição dele a respeito da matéria. Segundo o vereador, não há condições de votar agora a proposta. O mais prudente para o presidente da Câmara, o vereador Anselmo, é suspender esse projeto, a votação desse projeto, e fazemos uma investigação com muita seriedade para conhecer a Saneago durante os últimos quatro anos de funcionamento de políticas públicas no estado do município de Goiânia. Na Assembleia Legislativa, esse assunto também ganhou espaço. Segundo a situação, o governo do estado já sinalizou ser favorável à matéria. E espera que, após a Câmara aprovar a autorização da renovação da concessão, a prefeitura estará apta a desenvolver o plano de saneamento do município, com assistência da Saneago. O governo do estado tem todo o interesse que seja dada a concessão pelo poder público municipal à Saneago. Haja vista que os investimentos na Saneago junto ao município de Goiânia são volumosos, são de bilhões de reais. A prefeitura jamais teria capacidade de fazer um ressarcimento de recursos do que já foi implementado pelo governo do estado. E claro, essa parceria do município de Goiânia, dando a concessão ao governo do estado, nós teremos a capacidade de buscar recursos junto ao BNDES, as instituições federais, para fazer os investimentos necessários que o saneamento de Goiânia precisa. Mas aqui mesmo na casa, teve deputado da oposição, que fez questão de criticar o projeto. Existe ainda oito anos de concessão, ela não foi vencida, porque é a pressa do governo. O município de Goiânia está sendo lesado, vai ser lesado, se não houver aí um grande debate, um debate aberto, transparente, com toda a sociedade civil organizada, antes de aprovar esse projeto de lei. Segundo o presidente da Saneago, José Taveira, a concessão só venceria em 2023. Mas a antecipação da renovação é necessária para realinhar os investimentos resultantes da implantação definitiva, até meados do ano que vem, do sistema João Leite, complexo projetado para abastecer cerca de 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Goiânia. Nós estamos na fase final do projeto João Leite. Agora, esse ano, nós vamos levar o chamado Linhão até o final de Aparecida. É um investimento importantíssimo para a região geoeconômica de Goiânia. Após a finalização do sistema João Leite, nós vamos desativar o sistema meia-ponte com relação à Goiânia e direcioná-lo para Goianira e Trindade, que também terá o problema de água resolvido até 2050. E já estamos trabalhando nas equipes técnicas na Saneago na localização de novas fontes de abastecimento da capital.